Tomás de Almeida é um ator português cujo trabalho temos acompanhado. Brilhou ao lado de Filipe Duarte no filme A Outra Margem e pertence desde há muito ao Grupo Teatro da Crinabelle. Atualmente, integra o elenco da nova série da RTP, Sinais de Vida. A energia e a determinação com que entra nos estúdios da ESP não denunciam as horas marcadas no relógio. Oito da manhã. Tomás de Almeida habituou-se facilmente ao ritmo da televisão. Tem 26 anos e é um dos atores da série da RTP, Sinais de Vida. Eu acho que é mais um passo no caminho dele. Acima de tudo, ele está feliz por estar a fazer este projeto. Isso é o que nos interessa mais. É que eles sejam felizes naquilo que fazem. Tomás, e tu queres seguir a carreira de ator? É. É aquilo que tu mais queres? Ah, sim. Esta experiência da televisão que lança é uma discussão mais ampla relativamente a estas realidades, não é? Porque a televisão tem esse poder de fazer chegar os conteúdos a um número de gente que no nosso trabalho no teatro é mais complicado. Portanto, eu acho que isto é mais um contributo, não é? É mais um pequeno passo nesta discussão sobre o que é a criação, o que é a arte, o que é esta coisa da deficiência, quem são estas pessoas, não é? Tomás é um rapaz cheio de sonhos, à semelhança de outros jovens. Desde os 18 anos, que integra o grupo de teatro da Crinabel, do qual Marco Paiva é assinador. No currículo tem várias peças de teatro, um prémio pelo filme A Outra Margem e a participação numa novela. Queres ser ator? Sim. Da televisão? Não. Queres? Teatro. Teatro? Teatro. Bonito. É, o teatro é bonito. Quando soube do casting para a nova série da RTP, empenhou-se de corpo e alma e conquistou o papel. A produção procurava um ator com deficiência para interpretar Rodrigo Moraes e contactou a Crinabel por reconhecer a qualidade do projeto artístico da companhia. E basicamente a história do Rodrigo gira em torno da vontade dele de arranjar também um trabalho, de ter um trabalho. Então ele passa por algumas experiências durante a série, até que finalmente consegue arranjar o trabalho numa coisa que ele gosta de fazer. De certa maneira, a série desperta para esta questão de que é possível integrar uma pessoa portadora de deficiência num posto de trabalho, com uma função, com capacidades e competências. Algumas dessas pessoas para integrar, para realizar uma função profissional. É, estou ruim. Olá, Rodrigo. O teu irmão não se cansa de teologiar? Sim. Trabalhas no Jornalóxico? Sim. Tomás não assistente muito nas palavras, mas sabe de cor as suas leixas. A destreza física e a expressividade permitem-lhe abreviar o discurso. Reforça que tem crescido muito como ator e que se sente privilegiado por estar incluído neste elenco. Os tuas colegas aqui na série, tens aprendido com eles? Sim. O pai e a mãe e a mão. O pai, a mãe? A mãe e a mão. O irmão e o meu irmão. Trabalho muito diretamente com o Tomás. Ele faz do meu irmão. Nas cenas que temos na família, estamos muitas vezes juntos. E tem sido muito bom sentir a energia contagiante do Tomás e a alegria com que ele vem trabalhar. Isso contagia a família toda e é muito bom para nós sentirmos esse entusiasmo. Uma lição de vida e uma lição à sociedade, porque não só na representação como em muitas outras áreas é perfeitamente possível ter pessoas com trissemia 21, como é o caso do Tomás, a trabalhar e a sentirem-se úteis no trabalho que fazem. Contracenar com o Tomás tem sido muito, muito agradável e para mim muito gratificante. Ele é muito concentrado, é um excelente profissional, digamos. E muitas vezes até ele próprio que nos chama a atenção para as coisas. Porque, não dizendo nada, não dizendo nada, mas ele está sempre tão concentrado. Eu sou muito desconcentrada e sou muito divertida e tenho a mania que tenho graça, não é? E quando olho para ele, ele está num cantinho a memorizar o que tem que dizer e, portanto, é uma chamada de atenção. É muito agradável trabalhar com ele. Eu acho que a ficção também tem de ter um bocadinho um certo ar, estou com medo de usar a palavra, mas pronto, educativo quase. Chamar a atenção para certas coisas. E uma delas é, por exemplo, em relação às pessoas com determinado tipo de deficiências, que acho que devem ser integradas na sociedade, entre as suas capacidades, como é óbvio, e não devem ser marginalizadas. Para além da Trissomia 21, na série são abordados outros temas, como a doença de Parkinson ou a importância da prevenção de doenças oncológicas. Temas que estão na ordem do dia, que são realidades e que por isso ganham espaço no pequeno ecrã, porque a televisão pode e deve ser um meio formativo. Tchau. 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 Obrigado.